O Mágico pediu pra irmos pro hospital. O que quereis fazer de mim? Pobre céu sou. O que quereis de mim, Senhor? Pássaro a voar, jardim a florescer, semente a germinar é o teu querer. O ousa espalhar, abrigo a colher, caminho a encontrar é o teu querer. E uma voz vem do céu e diz ao meu coração, Filho meu, estou aqui Pra te dar a direção, não te percorres não, te amembrantes. Nem a fé tudo passará, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada faltará, não te percorres não, te amedrontes. Nem a fé tudo passará, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada faltará. E uma voz vem do céu e diz ao meu coração, Filho meu, estou aqui. Coração, filho meu, estou aqui Pra te dar a direção Não te perturbes, não te amedrontes Nem a fé tudo passará A paciência tudo alcança A quem tem Deus nada faltará Não te perturbes, não te amedrontes Nem a fé tudo passará A paciência tudo alcança A quem tem Deus nada faltará Não te perturbes, não te amedrontes Nem a fé tudo passará A paciência tudo alcança A quem tem Deus nada faltará A paciência tudo alcança A paciência tudo alcança